Fala galera, tudo certo? Aqui é o Michael, diretamente do QG da Grinday Brasil e eu vim aqui nesse vídeo falar com vocês sobre o Rock in Rio pra esclarecer as principais dúvidas que vocês mandaram na caixinha que a gente abriu lá no Instagram na semana passada, certo galera? Então, roda a vinheta e a gente já se fala! Ah, não tem vinheta! Então é isso, pra quem não sabe ainda, o Grinday vai se apresentar no Rock in Rio pela primeira vez na sua história no dia 9 de setembro de 2022, uma sexta-feira juntamente com as bandas capital inicial lá de Brasília, o Billy Idol da Inglaterra Billy Idol que é o lendário vocalista da Generation X banda que o próprio Grinday já fez covers ao longo dos anos da música Dancing With Myself como você pode ver nesse vídeo aqui Certo, e também toca nessa noite o Fallout Boy que vinha fazendo a Hela Mega Tour junto com o Grinday e com o Wizard nos Estados Unidos e que teve uma das turnês mais lucrativas do ano e só perdeu pros Rolling Stones, pros lendários Rolling Stones e pro Harry Styles, certo galera? E uma das principais dúvidas que surgiu que foi, digamos, o estopim pra gente fazer esse vídeo aqui no nosso canal é se ainda tem ingresso disponível, né? A galera tem muita dúvida com relação a ingressos por conta do Rock in Rio Card que teve as suas vendas esgotadas no ano passado Mas é assim, galera, tem muito ingresso disponível então a dica número 1 da Grinday Brasil é não correr atrás de cambista nesse momento Pra quem não sabe, o Rock in Rio funciona assim sempre um ano antes, por volta de novembro do ano anterior ao festival eles abrem o Rock in Rio Card pra venda E o que é o Rock in Rio Card? São, digamos, uma venda antecipada dessa vez foram 200 mil ingressos colocados à venda onde quem compra não precisa escolher o dia que quer ir ver o Rock in Rio ainda muito porque naquela época ainda não tinha o line-up completo definido tanto que o Grinday só foi anunciado como headliner lá do dia 9 de setembro cerca de um mês depois do encerramento das vendas do Rock in Rio Card e quem comprou o Rock in Rio Card agora então tem até o mês de abril de 2022 até o dia 1º de abril de 2022 pra definir qual a data que ele vai querer ir E assim, depois que esse pessoal definir a data que eles vão querer ir o Rock in Rio vai ver quantos ingressos sobraram por cada dia do evento e só depois disso, então, lá pela metade de abril é que as vendas devem reabrir pro público geral Como são 7 dias de evento então, digamos, 100 mil ingressos por dia então, 700 mil ingressos descontando esses 200 mil ingressos que foram vendidos na pré-venda do Rock in Rio Card sobram ainda 500 mil ingressos e a gente se deu ao trabalho de fazer uma conta básica então, nós temos cerca de 70 mil ingressos por dia em média a serem vendidos para os 7 dias do Rock in Rio então, quando eu reabrir as vendas as vendas ali na metade de abril serão cerca de 70 mil ingressos pra quem ainda quiser ver o Green Day, certo? mas diferente do Rock in Rio Card onde tu tinha vários meses pra decidir que dia que tu vai querer ir no dia que abrir a venda geral dos ingressos só vai ter aquele momento pra definir são 5 ingressos por CPF possíveis então, a gente diz uma dica também é deixar sempre os documentos em mão RG, CPF e cartilha de estudante tudo na mão pra poder comprar o valor do ingresso vai estar 545 reais ou 272,50 pra quem é estudante, certo? e no momento que você for fazer a compra lá você já vai escolher o dia que você vai querer ir e não tem opção de troca depois então, tem que tomar bastante cuidado pra definir o dia do Green Day ou qualquer outro dia que você queira ir também selecionar a data correta dar ok, seguir com as instruções ali e confirmar o seu ingresso e por onde serão vendidos os ingressos? os ingressos tem um site específico e único pra venda que é o rockinrio.ingresso.com então, outra dica é já deixar esse site salvo aí nos seus favoritos pra quando chegar o dia ele já tá ali prontinho e você não perder tempo correndo atrás tentando lembrar qual era o site onde os ingressos estão à venda, certo? e assim, no dia que abrirem as vendas abre uma fila virtual então se você quer conseguir o ingresso quer garantir sem nenhum contratempo a dica é, reserva esse dia somente pra isso se abrirem as vendas no meio dia 6 horas da manhã já fica atento ali já entra na fila virtual porque assim, o Rockinrio abre site de vendas pra quem já comprou o ingresso já deve estar acostumado com a fila virtual mas pra quem não comprou é assim abre uma fila virtual você pode ali entrar no primeiro minuto e já ser o número 2000 na fila de espera e você tem que ficar com aquela janela ali aberta até o horário que começa a vender os ingressos e só a partir dali que começa conforme o pessoal vai comprando que tu começa a andar naquela fila então a dica é chegue cedo no dia da venda de ingressos na fila virtual pra garantir que você vai conseguir comprar o seu ingresso antes que eles esgotem pra você ter uma ideia os 200 mil ingressos do Rockinrio Card esgotaram em 1 hora e meia de vendas então esses ingressos esses 500 mil ingressos que vão à venda pro Rockinrio não devem durar muito mais do que isso também certo pessoal? a classificação do show é de 16 anos então a partir de 16 anos você consegue entrar tranquilamente sem nenhum adulto te acompanhando mas se você tem até 15 anos é necessário um responsável maior de idade te acompanhando pra poder acessar o evento nos perguntaram também sobre sorteio de ingressos aqui na página porque quem lembra em 2017 quem já acompanhava a gente a gente conseguiu fazer vários sorteios pros 4 shows no Brasil então a gente vai correr atrás claro que o Rockinrio é um evento muito maior do que foi os shows solos deles por aqui em 2017 mas a gente tá correndo atrás já estamos fazendo contatos pra tentar conseguir trazer ao menos uma dúzia de ingressos aí pra sorteio pra quem quiser participar certo? sobre o tempo de show nos perguntaram também de como funciona ali que horário que o Brindade vai tocar quanto tempo o Brindade vai tocar e o Rockinrio funciona assim são 4 atrações do palco principal a primeira que sempre é a atração nacional começa o show às 6 horas da tarde mais ou menos e toca por menos de 1 hora de 30 a 45 minutos a segunda banda entra às 8 da noite e toca cerca de 1 hora a terceira banda entra às 10 da noite e toca de 1 hora a 1 hora e 15 e a última banda do evento entra por volta da meia noite e geralmente toca por 2 horas às vezes passa um pouco às vezes é um pouco menos só que teve algumas exceções já como o Guns N' Roses em 2017 que tocou 3 horas e meia de show então a gente acredita que esse tempo do headliner depende do que a banda tá afim de tocar naquele momento o setlist do Green Day na Hela Mega Tour onde eles tocam com o Weezer Fallout Boy e o Dente Rooters abrindo tem cerca de apenas de 1 hora e meia que é o que eles fizeram durante a turnê nos Estados Unidos no ano passado então a gente acredita que pelo menos essa 1 hora e meia vai ser tocada aqui no Brasil durante o Rock in Rio e além dessa 1 hora e meia onde eles tocam todos os grandes hits do Green Day que você pode conferir aqui na descrição do vídeo eu deixei um link com o setlist que eles vinham tocando na Hela Mega Tour além dessa 1 hora e meia a gente acredita que pelo menos meia hora a mais o Green Day vai adicionar então vai ser uma surpresa pra gente pra ver o que eles vão tocar nesse show aqui no Rock in Rio e outra coisa que nos pergunta é a questão se o show vai ser televisionado no multishow como geralmente os shows do Rock in Rio são a gente acredita que sim porque apesar do Green Day não ter um histórico recente de deixar shows serem transmitidos nos grandes festivais que eles fazem no ano passado durante o Life is Beautiful Festival lá em Las Vegas a banda depois de muito tempo deixou o show inteiro ser transmitido no evento então 1 hora e meia de show foi toda transmitida sem cortes e sem interrupções então a gente acredita que tendo como base esse show ali a gente vai conseguir ver de casa também o show completo do Green Day que vai estar aqui no canal do Green Day Brasil Play no dia seguinte ou nos dias seguintes ao Rock in Rio certo? e como a gente faz para conseguir um bom lugar para ficar na grade ou ficar próximo da grade no show no Rock in Rio? a dica não pode ser outra é chegar cedo galera geralmente os shows no Rock in Rio abrem a 1 hora da tarde os portões então se você chegar lá pelas 11 da manhã ou meio dia na fila já vai estar tranquilo porque é um espaço bastante grande tem muita gente que vai lá também para curtir o festival e não busca a grade desde cedo mas se você chegar ali por volta do meio dia com certeza você ou pega a grade ou você pega um bom lugar lá na frente e a nossa dica é como faz muito calor no Rio de Janeiro mas muito calor mesmo galera é chegar levar água ou então se entrar sem água você se posiciona no lugar faz uma amizade ali e vai nas primeiras horas ainda tranquilo ali quando não tem muito público você consegue sair comprar sua água nas bancas lá dentro do Rock in Rio mesmo e pegar e voltar para o seu lugar sem problema nossa dica é comprar bastante água e ficar ali e tentar tomar apesar de a gente está dizendo para comprar bastante água mas tentar não tomar excessivamente água para não precisar sair ali no meio de um show para ir no banheiro porque depois que começou os shows é praticamente impossível eu conseguir voltar para o seu lugar de origem então é você vai ter que chegar cedo você vai ter que ficar na grade você vai ter que se preparar com água e vai ter que ficar ali até o final da noite é um perrengue grande no olho do sol por bastante tempo o rio é bastante quente e esquenta mais ainda quando o público chega então é simples pegar a grade mas também não é tão simples permanecer ali durante 12 horas esperando a tua banda tocar e uma das maiores dúvidas de quem não tem condições de ir para o Rock in Rio ou de quem quer ver a banda tocando mais pelo Brasil é eles vão tocar em outras cidades do Brasil não sabemos ainda porque está se dizendo por aí que o Rock in Rio tem um contrato de exclusividade só que a gente já viu muita banda tocar no Rock in Rio e depois tocar em outras cidades do Brasil também ou antes ou depois geralmente depois só que esses shows extras no Brasil provavelmente só serão anunciados junto com o restante da turnê sul-americana e só depois que os ingressos do Rock in Rio terem esgotados lá na metade de abril então antes disso será praticamente impossível a banda anunciar qualquer outro show nesse momento se a banda tocar na Argentina no dia 20 de setembro o show do Brasil é no dia 9 então a gente tem 11 dias de intervalo entre esses dois shows que é o caminho lógico que a banda vai fazer Brasil e Argentina então nesses 11 dias dá pra se dizer e se esperar que tem pelo menos mais dois shows aí no intervalo então essa é uma esperança que a gente pode ter se uma turnê sul-americana for anunciada antes de anúncio de mais datas no Brasil sobre camisetas personalizadas também nos perguntaram e a gente tem uma boa notícia vai rolar de novo a gente já está trabalhando num design massa pra vocês e nos próximos dias a gente vai estar anunciando aí nas nossas redes a nossa camiseta personalizada junto lá com a GFX Merch que é a nossa parceira já há algum tempo então é isso galera a gente fica à disposição para qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo vai estar acompanhando todos os comentários e vai estar esclarecendo qualquer ponto que tenha passado despercebido por nós aqui nesse vídeo ou qualquer dúvida que tenha surgido pra vocês depois então é isso aí galera valeu um abraço sigam a Vider Brasil nas redes sociais e a gente se vê lá no show valeu